E chegou a hora de falar dele, o caridinho de todos, esse aqui, tá na camisa que eu tenho que levantar a camisa pra ver, esse aqui, ó, Colossus, né, meu preferido, quem me acompanha aqui no canal sabe que é o personagem que eu mais gosto de todos os quadrinhos, de todos os maravilhosos, de todo mundo, em homenagem a ele eu trouxe aqui até aqui meu Funko Pop aqui, ó, do Colossus, esse aqui é da geração Ultimate, nem é a que eu mais gosto, mas enfim, hora de falar desse monstro de metal que eu quero muito ver no UCM, vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Seguindo a nossa série aqui de X-Men que gostaríamos de ver no UCM, já fiz outros vídeos aqui com outros personagens, aliás, comenta aqui qual X-Men você mais quer ver no UCM, agora é hora de falar dele, esse personagem que teve um pecado mortal imenso, gente, o Colossus, assim, imparcialmente, não é porque é o que eu mais gosto, não, mas, gente, o que fizeram com ele nos filmes antigos, pelo amor de Deus, conseguiram errar, assim, fizeram um cara de alumínio lá, depois o Deadpool finalmente fez alguma versão mais acertada do personagem, mas, se possível, é hora de fazer uma versão melhor ainda do que aquela que a gente viu no Deadpool, mas se repetir, pra mim já tá ótimo, já tô dando, graças a Deus, baseado no que a gente já viu, que eles são capazes de fazer, tirando totalmente o personagem como é nos quadrinhos. Antes de eu continuar aqui, ó, dá uma olhada aqui, vou deixar aqui o link do Amazon Fire TV Stick, começa o ano aí, ó, baixando tudo aí na sua televisão, Disney+, HBO Max, Star Plus, tá tudo aqui, e se você adquirir pelo link aqui do canal, você contribui demais e não paga nem um centavinho a mais por isso, e deu promoção boa de eletrônico, vou deixar também no meu grupo de promoções de eletrônicos no Telegram, tem lá monitor, teclado, fone, celular, tudo, deu eletrônico, deu promoção interessante de eletrônico, eu coloco lá, dá uma olhada. Gente, o Colossus é um personagem, ele fala assim, ele tem uma desvantagem em relação aos que eu falei aqui antes, porque eu não acho que ele mereça um filme próprio, não tem, não tem profundidade, não tem muito motivo nenhum dele ter um filme dele diferente de Wolverine, por exemplo, Cyclope, etc. Agora, o Colossus, ele tem uma grande vantagem, que ele, na equipe, ele funciona demais, melhor do que muitos outros personagens, pelo menos na minha opinião, que meio que desencaixam da equipe, não tem funcionalidade. Ele é aquele monstro de metal lá, que precisou de força bruta, é ele mesmo, só que ele tem uma outra característica em termos de equipe, que é o coração mole que ele tem, né? Ele tem uma questão protetora, que sempre teve presente no personagem, principalmente quando se trata da irmã dele, que aliás, a melhor coisa daquele filme dos Novos Mutantes foi a Eliana, né? Que é irmã do Colossus, não sei se ela vai estar de novo, deve estar, espero que esteja uma boa representação dela, embora eu adorei aquela Eliana lá, Mas ele também gosta de proteger outros X-Men, e também a Kitty Pryde, a Lince Negra, tomara que tenhamos uma Kitty Pryde decente também. E falando em representação tosca, né? Já fiz dois vídeos aqui falando de tudo que deu certo e tudo que deu errado nos X-Men da Fox, e o Colossus, na segunda versão do Deadpool, já acertou, já tá ótimo, gente. Depois do que aconteceu nos primeiros, quando eu vi aquele Colossus, eu até chorei na hora de ver o Colossus do Deadpool. Mas a questão é que aquele Colossus ali, ele serviu para ser simplesmente escada do Deadpool. Ele fez a força lá, brigou com o Fanático, nunca teria força pra brigar com o Fanático, mas a luta foi divertida. E assim, a função dele ali era simplesmente pro Deadpool fazer a piadinha em cima dele, que ele é o tiozão do churrasco ali, né? Que faz aquelas, o corretão, o caretão e tal, sendo que nos quadrinhos ele é aquilo, mas ele é mais do que aquilo. Como eu falei, ele tem um coração mole, mas além disso, ele é um artista, né? Inclusive, numa das representações do Colossus, na primeira vez que ele aparece, se não me engano, no segundo filme do X-Men, aparece ele desenhando ali, porque ele é um artista com o que quer dizer, ou trazer uma questão de sensibilidade, isso que é o legal do personagem, né? Ele é sensível por dentro, mas uma pele praticamente impenetrável por fora, então ele fica nesse negócio de é a força, mas tem um coração mole. E nessa de coração mole, ele já salvou os X-Men várias vezes, inclusive, dando a vida, sim, injetando o vírus legado nos anos 2000, que era uma fase que a Marvel tava péssima, pouca criatividade, morte mais inútil, a volta dele foi mais estúpida ainda, né? O que eu quero dizer é que ele, como membro da equipe, com aquela questão dele ser mais corretinho, mais quadradinho lá e protetor, pode dar uma dupla interessante, igual foi com o Deadpool mesmo, só que mais focado mesmo em termos de equipe, e eu acho que isso agregaria demais. Fora a questão também de representatividade, como sempre teve nos X-Men, né? Ele é o russo da história e tal. Eu espero muito que tenha sotaque russo, o próximo ator que fizer, se é que vai ser ator mesmo, ou vai ser só computação gráfica. Eu gostaria que tivesse um ator e que esse ator fosse o ator da captação gráfica, mais ou menos como fazem com o Hulk. E, claro, toda equipe tem que ter um membro força bruta. Se não me engano, ele é o mutante mais poderoso da Marvel, né? A não ser que, se bem que atualizaram o fanático, mudaram o negócio da pedra lá, mas até então o Colossus é o mutante mais forte que existe na Marvel. Então, assim, ele tem um lugar cativo e, assim, é um personagem clássico dos X-Men. Eu acho um pecado não ter ele naquela animação dos anos 90. Ele apareceu somente em dois episódios, em cinco temporadas. É um pecado mortal o que fizeram naquela animação. Ele, Lince Negra, que é a namorada dele, a Kitty Pryde, e ainda Noturno. Esses três não poderiam faltar naquela animação. Mesmo que eles não fossem os principais, eles têm que aparecer mais. É a mesma coisa que vai ter agora nessa nova animação, né, de X-Men 97. Espero muito que tenha Colossus direito, Noturno. Então, precisa demais. É outro clássico lá. E, assim, né, eu sei que vai demorar um pouquinho Colossus pra poder chegar no CM. Todos os X-Men também vão demorar um pouco. Principalmente com esse negócio que liberou o Wolverine pro Deadpool. É o Kevin Feige falando assim, Pode usar o Wolverine, porque eu não vou usar tão cedo. É mais ou menos isso. E comenta aqui qual X-Men você quer ver no CM. Como eu falei, Wolverine não vale, porque o Wolverine todo mundo quer. Todo mundo já sabe o que vai chegar. Comenta aqui. Um grande abraço. Até mais.